E aí pessoal, tudo jóia? Nesse vídeo aqui de hoje Alguns pediram e eu realmente Tava afim de fazer Eu vou estar ensinando aqui como instalar o mod DayZ pro Arma 2 Operation Arrowhead Como vocês devem saber, esse mod Funciona também com o Arma 2 Free, porém vocês vão ter que ter comprado O Operation Arrowhead, sai até mais barato Então vamos lá Primeiro de tudo, vocês vão ter que ter baixado os dois O Arma 2 e o Arma 2 Operation Arrowhead Vocês vão iniciar cada um deles Pra que gere os arquivos necessários Pra instalar o mod Após ter instalado, vocês vão no site oficial do mod Que é, peraí DayZMod.com Beleza, vocês vão entrar no site aqui Vocês vão em Download DayZ Alpha Test E vão escolher aqui o servidor pra download Eu vou baixar pelo USA Porque eu acho que é o mais próximo daqui Beleza, vocês vão parar nessa página aqui E aqui vocês vão escolher, por exemplo Eu quero baixar por torrent Vocês vão escolher esse segundo arquivo aqui E se você quiser baixar um por um É só clicando em cada um deles E esse primeiro aqui é desnecessário Não precisa de baixar Eu baixei um por um, mas eu também já baixei por torrent Outra vez Mostrar na pasta Quem tiver usando o Google Chrome pode fazer isso Beleza, aqui são os arquivos Vocês vão precisar do Winrar Pra extrair eles Após isso A gente vai precisar de ir na pasta do jogo Normalmente Pra quem tem Steam O jogo fica em C2. Arquivos de Programa Steam 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 Maps Common Arma2 Operation Arrowhead E aí vocês vão entrar nessa pasta Tá aqui os arquivos da pasta Aqui você vai criar uma nova pasta Com o nome de Arroba Day Z E dentro dessa pasta Vocês vão entrar nela aqui, claro Dentro dela vocês vão criar uma com o nome de Addons Ok E dentro da Addons Vocês vão jogar os arquivos Tá aqui os arquivos Então eu vou colocar dentro da pasta Addons Pera aí Eu vou dar um Ctrl C aqui Pra vocês verem melhor Copiar Colar Beleza? Passou os arquivos pra cá Você vai selecionar todos E vai Extrair aqui Vocês vão precisar do Do Inrar Como eu já disse Agora que extraiu Vocês podem apagar Eu vou apagar Mas sei lá Agora tá aqui os arquivos do mod Pra iniciar Eu vou ensinar Desculpa Eu vou ensinar Primeiro com a Steam Vocês vão vir aqui Em Arma 2 Operation Arrred Ligar com o botão direito do mouse Propriedades Definir opção de arranque E vou escrever isso Tá tudo na descrição Tá tudo na descrição Traço Mod Igual Arroba Desi Espaço Traço No Splash É beleza Só isso Ok E pra iniciar o jogo Vocês vão clicar com o botão direito Launch Arma 2 Combinate Operations Combinate Vocês vão ter que abrir por aqui E pra quem não tem Pra quem baixou Fora da Steam Ou sei lá Comprou aqui Ou comprou na nuvem Até aqui Vocês vão fazer igual Vão jogar os arquivos Aqui na pasta Na pasta Desi Addons Vocês vão clicar No botão direito No executável Do jogo Vamos enviar pra área de trabalho Enviar pra área de trabalho E beleza Tá aqui Arma 2 O A Atalho Vocês vão clicar com o botão direito Propriedades E aqui é onde está Destino No final aqui Depois das aspas Vocês vão apertar espaço E vão colocar Esse texto aqui Que tá na descrição O mesmo texto Que você colocou na Steam Porém aqui Você vai colocar no atalho E vocês vão dar Ctrl V Aí vai ficar Espaço Traço Mod Igual Arroba Desi Espaço Traço No splash E vão aplicar Se der algum erro Aqui falando que não pode aplicar É porque você escreveu errado Então tente arrumar aí Ok Isso aqui também funciona Pra quem tem Steam Por exemplo Se você não quiser ficar vindo aqui Toda hora E abrindo por aqui Combinado Operations Você pode abrir por aqui Bom pessoal Então foi isso Esse vídeo aqui é super rápido O próximo vídeo Eu vou ensinar aqui Um patch Que você aplica Que melhora um pouco O desempenho do jogo Então é isso Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Se você pode me ajudar muito Então Falou pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau